Nesta sexta-feira, acontece o Pit Stop Mapeia Rondônia, que realizará testes rápidos da Covid-19 em Rolim de Moura, das 9 às 13 horas, no sistema Drive-Thru. Aquele cidadão que estiver, que for positivado, já vai sair com o medicamento em mão para se tomar. Vai acontecer no Espaço Alternativo, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, começa, e toda a população está convidada a ir participar. Desde que, como disse, é o Drive-Thru, você de carro, você de moto, vai lá participar, vai lá fazer sua testagem, é muito importante para o estado de Rondônia. O Espaço Alternativo irá atender pessoas que chegam em veículos. A unidade Sentinela estará preparada para atender os demais pacientes. A equipe lá está preparada para recepcionar toda a população que chegue a pé. Você que já vem sentindo os sintomas há mais de sete dias, não perca essa oportunidade. Sintomas, a dor de cabeça, a cefaleia, o mal-estar, vai lá. Em princípio de gripe, vai lá participar, vai lá faça a testagem, com certeza você será bem atendido.